Deus me fez um homem novo com certeza você antes já me conheceu olha só onde eu estou foi depois que eu conheci a Deus minha vida ele transformou veja a minha família olhe bem para os meus e veja o brilho nos seus olhos uma vida nova Deus nos deu eu sou um milagre e se olhar para mim você vai perceber como Deus é grande e o que ele fez por mim quer fazer por você eu sou um milagre e se olhar para mim você vai perceber como Deus é grande e o que ele fez por mim aleluia Deus aleluia já está vindo as primeiras vidas meu querido sai do teu lugar sai do teu lugar não tem vergonha vem ser uma nova criatura em Cristo eu sou um milagre e o que ele fez por mim O que é isso?